ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Casal vive momentos de pânico nas mãos de assaltantes. Os bandidos invadiram a residência das vítimas e roubaram carro e vários objetos. Quatro homens são presos suspeitos de estuprar uma menina de oito anos de idade. Os abusos aconteciam há pelo menos um ano. Em Manaus, Procurador-Geral do Trabalho esclarece pontos da reforma trabalhista do governo federal. Neste outubro, o Rosa alerta aos donos de animais. O câncer de mama também atinge cadelas e gatas e pode matar. E ainda a falta de troco nos coletivos pode gerar indenização por danos morais em benefício aos passageiros. São os destaques do Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. Um casal foi feito refém por três homens armados ontem à noite durante um assalto na casa deles na zona centro-sul da capital. A publicitária e o professor de educação física foram surpreendidos pelos assaltantes quando chegavam em casa. As vítimas foram levadas para a cozinha, onde foram amarradas com fios e amordaçadas. A gente chegou, estava estacionando o carro na garagem e eles passaram, viram que a gente estava entrando, aí pararam. Saíram os três armados do carro pedindo para a gente sair, não reagir e entrar. Aí entrou na casa, a gente foi entrando, colocaram a gente na cozinha, amordaçaram, amarraram a gente. Os bandidos ficaram cerca de meia hora na residência e levaram joias, tv, micro-ondas, roupas, três celulares, além do carro do casal. Um corça preto de placa OAD 0400. O caso foi registrado na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. A polícia agora deve solicitar imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da área do Parque 10 para tentar identificar e prender os assaltantes. Tinha um que ficava aqui com a gente com a arma apontando e os outros no quarto fazendo a limpa. Ele amarrou, amordaçou a gente, amarrou e falou que se a gente... Mas ele não, acho que só um pisão mesmo, mas falou que se a gente reagisse eles iam meter bala. Mas não mais que isso, mas falaram palavras pesadas, de terror mesmo e que se a gente reagisse eles iam atirar. Quem souber alguma informação sobre o carro do casal ou dos assaltantes pode entrar em contato pelo 181. Diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Pois é, e não precisa se identificar. Olha, hoje foi inaugurada mais uma unidade de processamento judicial no Fórum Enoque Reis. O Tribunal de Justiça pretende agilizar a conclusão de processos. Essa é a terceira unidade judicial da Corte Estadual de Justiça em Manaus. Quatro varas cíveis fazem parte desse novo espaço. Nós reunimos quatro varas por vez, numa única diretoria, numa única secretaria. E aí, esse diretor faz o atendimento das partes, marca as audiências e o juiz fica com uma única função, que é decidir. Em alguns casos, os juízes precisam fazer atividades administrativas. E com a unidade judicial, aumenta o número de assessores e isso melhora o trabalho do juiz. Toda a produção, a produtividade de despachos, decisões interlocutórias e sentenças, elas ficam mais afeitas diretamente aos juízes e à sua assessoria. Isso faz com que o juiz se desvincule praticamente da parte administrativa do cartório e, portanto, a celeridade processual deve ser contemplada. Depois que as duas primeiras unidades foram inauguradas, aumentou em 27% o número das sentenças ditas pelos juízes. A seguir, Ipaã aplica multa de mais de 200 mil reais à empresa responsável pelo combustível que causou a explosão de três embarcações em Anori. E a falta de troco no transporte público de Manaus faz com que muitos passageiros não consigam seguir viagem. Nós voltamos já já.